A Thalissa, que adora desenhar, é filha caçula. Já a Márcia, que gosta de ler, é mãe de dois filhos. Elas tinham um pouco em comum, até agora. Assim como todas as crianças de Curitiba, a Thalissa tem sua vaga garantida no ensino fundamental e vai ser aluna da professora Márcia, que está muito feliz em lecionar no melhor ensino público do Brasil. Com educação de qualidade para todos, Curitiba não para. Prefeitura de Curitiba. Respeito e trabalho por você. Curitiba.